Divisor de talheres Puxador facetato, inox, ponteira cromada Porta de abrir Dobradiça de amortecedor, metal nox Essa porta aqui grande, na realidade não é uma porta, aqui vai o forno O fogão vai aqui Esse aqui é um divisor de talheres, é o porta condimentos A gente deixa esse espaço para precisar de limpar Fica fácil A gente fez um lixo amadeirado, colocou uma LED lá dentro A LED com o difusor embaixo Portas de abril em cima Aqui, porta também Aqui vai um depurador Aquele retrátil Do lado de cá Uma torre com pistaleira lateral Aqui é o lugar do microondas Veja como está Duas portas em cima Um lixo Um lixo Detalhe, colocar alguma coisa Portas embaixo Uma porta aqui Uma porta aqui Da cristaleira Foi espelho Reflecta bronze Perfil bronze E esse puxador Aqui A gente colocou LED lá no fundo Não está dando para ver bem a claridade Que está bem cedo O sol está pegando aqui dentro Então não vai dar para ver a luminosidade boa Mas é isso aí Essa cozinha foi feita toda A parte externa dela Todo MDF cinza sagrado Os nichos foram feitos em Itapuã Todos os dois são da linha da Duratex Só falta agora colocar o rodapé de granito A gente prefere fazer uma base Essa foi feita de MDF Depois sobrepõe a pedra ali com silicone E vedra para não poder entrar água Mesma coisa do lado de cá Em cima da geladeira aqui Foi feito uma porta basculante E é isso aí Tudo prontinho Mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostem Compartilha Deixe seu like Isso aí faz o nosso canal ir mais para frente Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado